Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli, jovens. E hoje, mano, mais aventura de Assassin's Creed Origins. Ou Origins, ou Origem, ou Original, ou Originário. É o seguinte, mano, a gente vai continuar os episódios aqui. Fale com Anya no Pantheon, no Panion, no Panion, sei lá. É uma coisa que a gente já devia ter feito, tá, galera? Eu deixei aqui ele seguir na trilha automática aqui, porque tem uma viagem longa até Alexandria. A gente já deveria ter falado com a Anya na Alexandria, certo? Mas de lá a gente voltou, fez algumas missões secundárias. Como aquela que a gente fez também, que o Pamu travou o pote, meu irmão. Estralou de bebê até travar o caneco. A Anya teve que ir lá representar o maluco. Infelizmente. A gente tá nível 11 e... Mano, uma coisa que tá bastante foda, véi, são os Filax. Os Filax, na maioria das vezes eu encontro eles e... Véi, tem que correr, na moral, véi. Não dá, mano. Não dá mesmo, tipo, eu já tentei trocar com os caras e... É embaçado. Olha aí, tem um perto já, ó. Ó o B.O. Nem adianta ficar por perto. Não, deixa ele ali, sossegadinho. Opa, que isso? Coro Macio, mataram uma hiena? Véi, Filax é muito difícil. Vocês não tem noção, cara. Os caras é meio embaçadinho, tá ligado? Na maioria deles, eles têm... Destrui a estátua do Rei Ptolomeu? Tem uma aqui perto? Ah, vamos destruir, ué. Não tinha visto, não. Atividade próxima. Beleza, a estátua do Rei Ptolomeu destruída. Aqui foi facinho destruir essa aqui, tá? Mas nem sempre é tão fácil destruir essa estátua dele, porque tem muitas estátuas dele, mano, que ficam em um local muito movimentado, tá ligado? Muito povoado, véi. E na maioria das vezes, tem muitos guardas dele perto dessas estátuas. Várias vezes eu já fui destruir essas estátuas e... Tinha guarda perto, mano. Nossa, Filax próximo, véi. Fih, né? Vai ter que trocar com o cara, né? Proceive. Nem vou ficar perto. Não para, não. Continua. Ai. Não, não para. Olha, deu até um deleijão aqui, vai. Continua. Não, filho. Continua, cavalinho. Ai, droga. Olha lá, véi. Tanto que arrancou, fi. Você tá louco, fi. Mas arrancou, mas muito mesmo. Olha, filho da mãe. Lá vem ele. Enchendo a merda do saco. Não, filho da mãe. Não, não. Ah. Não. 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 o município eu sei lúcia mas você tá aqui bora vaza aí tem que voltar por ali que droga passa por dentro dessa merda só vaza ah filho da puta uma flechada cara vocês viram isso uma flechada arranca muito você é louco beleza, estamos chegando ali na Aya já pra falar com ela e saber qual que é o nosso próximo objetivo essa aqui é a missão principal tá galera, não é a missão secundária esse filax aí arranca pra caramba na hora que eu subir mais de nível eu perdi esse além desse vagabundo tá achando que é brincadeira aqui meu irmão, não é brincadeira com mais aqui não se bem que é foda mano vai demorar a gente chegar nesse nível não, e esse traje o que vocês tem pra falar desse traje meu Deus que delícia de traje colibra suni maniê mamãe que né, já tá falando na língua dos caras tá vendo colibra suni maniê colibra suni maniê mamãe que né, já tá vindo você vê, falou assim que né, tem que sai correndo porque o filax tá atrás cara que legal véi eu lembrei daquela voz ali é uma língua, parece que é a língua valeriana que a calice uma vez usou no game of thrones será que eu tô enganado bom vamos continuar opa ela tá lá em cima velho o lucio você tá muito cansado parece o que tá acontecendo com você acho que ela tá na B saio da frente opa não chegando hein uou tá lá em cima velho vamos subir a gente tá na Alexandria de novo meu querido a serpente e o Gennadius estão mortos era o Eudoros morreu se debatendo nas termas queria poder ter visto minha esposa querida D ei estava mesmo pensando em te tirar daí Sua adrenalina está alta e a pressão também Isso está afetando o seu coração e os hormônios Serotonina e ocitocina em especial O que aconteceu lá dentro? A Aya está aqui Quem é Aya? A esposa do Baik Sinto ela por perto Você sente ela? Isso deve ser o efeito de sangramento Junto das memórias do Baik, você também está sentindo as emoções dele Não, sua boba, acho que ela está nesta caverna Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar, Abstergo Depois que eu achar a Aya Se você não avisar, eu vou Diana, não Com eles nisso, não levo crédito Vou me deixar de canto como sempre Ai, tá Ali Beleza então, né O efeito de sangramento está me levando até a Aya Ah, ótimo Vai se achar ainda mais a super heroína Vamos lá Vocês viram que o Baik Deu uma calibrada ali Daí parece que Vixe, que louco, mano Ainda não achei a Aya Ela está lá embaixo Minha vez para um salto de fé Aborde-me à luz do dia E guiarei você para casa Com quem está falando? A múmia do... Droga, que frio Salto Eu acertei, ela está aqui Aí está você, graças a Deus Quase posso sentir o sangue Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila Temos que avisar isso Ainda não? Ainda? Quando então? Tentar subir então de volta, né Que louco, mano A gente achou Sua história será contada O que está fazendo agora? Escalando E está difícil, então Nada de papo, pode ser? Certo Me avise depois que chegar ao topo Caramba, mano Ela é muito mais rápida Pelo visto, ela deve ser arqueóloga Vou entrar de novo Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya Quero ver as memórias dela Olha, sei que está ansiosa, mas Quanto mais riscos a gente assumir Pior podem ser as coisas O meu sonho está em jogo Me deixa fazer do meu jeito Droga, os papéis estão por toda parte Opa, algo importante? Sim, anotações sobre o ânimos Melhor programa de TV da atualidade Beleza Isso aqui você já deve ter preparado Esse terreno aqui Para fazer a exploração, velho Esse é o diagrama do sistema de diálise adaptado A câmera de fluido podia ser maior Eu podia colocar um pedaço de fita maior na sua boca Ui, que agressiva Uma coisinha que eu gosto de chamar de sequenciador genético Amassado como sempre O DNA da Aya vai para dentro do ânimos Já estive aqui antes Como bike O deserto realmente muda bem pouco Nossa, que louco, velho Mas parece que a gente está Melhor não ir para longe da caverna Parece que a gente estava indo muito longe E não podia Na verdade ir para muito longe Vamos adentrar ali onde a gente tem que ir O DNA da Aya vai para dentro do ânimos Pondo o DNA da Aya na câmera O sequenciamento leva tempo Não será possível sincronizar as memórias tão cedo Leila, tenho que te dizer mais uma coisa Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta A transição entre as memórias deve ficar imprevisível Eu me dou bem com a imprevisibilidade É? Bom, estou preocupada Como sempre A DIN economiza Você quer voltar ao ânimos? Sim, mano Vamos voltar ao ânimos Não sei necessariamente por que Que ela está querendo Ter alguma ligação através do DNA da Aya E recuperar essas lembranças Não sei necessariamente o porquê, tá ligado? Mas a gente vai descobrir Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, não esquece daquele like Que fortalece muito o crescimento do canal Que você está ligado, né mano? Ajuda muito no crescimento E na divulgação do canal Deixa aquele like fortalecedor aqui Para você dar aquela força Compartilhe com a galera Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre Vamos só ver aqui essa tela carregando Se pode aparecer Alguma coisa interessante Dentro do ânimos Então vou deixar rolar aqui esse restinho E é nóis Até o próximo episódio Tamo junto Valeu, falou Eu te disse O ânimos não terminou de processar o DNA da Aya ainda Tá Tá O que foi? A serpente E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último Todos estão mortos A justiça foi feita Se há alguma dúvida Apolodoro terá certeza Ele sabe tudo E onde é que eu acho Este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra Mas acho os homens dele No hipódromo primeiro Ei Vou avisar ao Fanos Que o Gennadius morreu Te vejo depois